O leite materno é o principal alimento para os bebês ao nascerem. A gente nem precisa mais repetir tanto, sempre é bom lembrar. Mas você sabia que a amamentação é importante também para o desenvolvimento, por exemplo, da fala da criança? Isso envolve a amamentação natural, como o leite materno no peito, ou artificial, como o uso da mamadeira. Então, em que momentos a amamentação é fundamental e indispensável e até quando você pode realmente substituir pela mamadeira? Vamos ver na reportagem. Nessa sequência, a gente conversa com a doutora Brenda, que é pediatra e está aqui com a gente no Notícia da Manhã. O leite materno é um alimento completo para o bebê e perfeito para a mãe. Já está prontinho em qualquer hora e qualquer lugar. Além do valor nutritivo e da praticidade, tem outras vantagens, como a troca de carinho e o estímulo físico. Muitas mães nem imaginam a importância desse efeito da sucção ao seio no desenvolvimento dos músculos, dos lábios, da língua, da face e até para a fala. Amamentar o bebê no peito é como se fosse uma academia para o bebê, tá bom? Porque o bebê, ao sugar o seio materno, ele desenvolve as estruturas da face, a musculatura, que futuramente esse exercício, essa força que o bebê faz ao seio materno, vai ajudar nas funções futuras de falar, mastigar, deglutir. Enzo e a mãe entenderam o recado direitinho e devem permanecer assim. Porque eu acho que é melhor para o bebê, mais saudável para ele. E tá pegando direitinho? Tá pegando direitinho desde o primeiro dia. Os nutricionistas recomendam. O leite materno, ele deve ser oferecido de forma exclusiva, só ele, sem água, sem chá, sem nenhum outro alimento, até o sexto mês. Mas toda regra tem exceção. Maria Valentina não ganhava peso. Com um mês de acompanhamento diário, a pediatra sugeriu a introdução da fórmula. A mãe estudou a mamadeira mais adequada para não perder a prática de mamar no peito. E conseguiu alternar os dois tipos de leite. Maria agora já come frutinhas também, com direito a lindas caretas. Para Samanda, no início foi duro aceitar que não era capaz de nutrir a filha do próprio leite. Hoje, ela compreende que o mais importante é a Valentina, bem alimentada. Eu acredito que hoje eu não noto nenhum problema de desenvolvimento. A pediatra sempre avalia ela tudo normal. E eu não tenho nada assim a falar em relação a isso, não. Nenhuma queixa, nenhuma deficiência nela, não. Muito pelo contrário, ela é muito esperta. Para tomar uma mamadeira, a Maria Valentina demora menos que 10 minutos. No leite materno, os bebês chegam a mamar 20 minutos em cada peito, até ficarem satisfeitos. É uma academia mesmo, para o bebê e para a mãe, que precisa ter muito tempo disponível. A hora de introduzir a mamadeira, mesmo com complemento, é cercada de dúvidas e polêmicas. A avó, tia, vizinha, todo mundo dá um palpite. O ideal é que a mãe e o bebê sejam acompanhados por profissionais que ajudem a tomar a melhor decisão. E agora, então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, orientando todas as mamães que ainda têm muitas dúvidas, as grávidas que estão esperando aí os seus bebês. A doutora Brenda Lucena é pediatra, aceitou o nosso convite, está aqui. Doutora Brenda, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Eu sou muito feliz por ter amamentado os meus dois filhos. E acho que amamentei bem, um até os 8, outro até os 10 meses de idade. Mas, infelizmente, nem todas as mães conseguem oferecer o leite materno ao bebê ao nascer. E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, porque tem muito estado psicológico, inclusive, incluído para a mãe e para o bebê, né doutora? Com certeza, sim. O aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, ele é, sem dúvida, o principal alimento do bebê e o melhor para ele. Porque, pessoal, não é só alimento, na verdade, é um vínculo mãe-bebê. Não só desenvolve a fala, como o desenvolvimento motor da criança. São crianças que têm menos propensão a desenvolver infecções respiratórias e outros tipos de infecção. A gente tem que lembrar o seguinte, o bebê, ele nasce praticamente sem imunidade, sem defesa. Então, a defesa deles são os anticorpos que são transmitidos pela mãe através do leite materno. No entanto, nós temos algumas exceções, que são mães que não podem amamentar os seus bebês por alguns motivos. E, como você disse, o psicológico, ele está muito relacionado. Eu costumo informar os meus pacientes, as mãezinhas, que tudo que ela sente, ela consegue transmitir para o seu bebê. Se ela tem ansiedade, se ela está tristinha, se ela está feliz, se ela está se sentindo emocionada, ela passa para o bebê no momento da amamentação. E isso pode ser uma forma de bloquear? Com toda certeza. Então, aquela mãezinha que está passando por problema familiar, que ela teve uma cesariana, que uma cesariana, em relação ao parto normal, é um pouquinho mais traumático. E, se ela tem algum problema no vínculo familiar dela, ela vai ter um pouquinho mais de problema para produzir o leite materno. Em tese, todas as mulheres grávidas estão prontas para amamentar os seus bebês? Com certeza. Todas, sem exceção. Mas aí é o que a gente fala sempre da palavra de ordem, apoio familiar, que é a rede de apoio. Que seria o companheiro, companheira, mãe, pai, alguém que vai dar suporte para aquela mãezinha, para ela só se preocupar com o seu bebê, nos primeiros meses e, consequentemente, nos dois primeiros anos de vida. A partir do nascimento, em até que momento a mãe que observa que não está conseguindo amamentar, pode começar a introduzir a amamentação artificial, a mamadeira, o leite que não é materno? O que é que chama a atenção? O leite materno, ele, no início, ele vai ter uma diminuição do seu volume. É interessante falar sobre isso. O colostro, que é o primeiro leitezinho que o bebê vai mamar, ele vem em pequena quantidade. Então, é muito comum a mãe se desesperar e achar que o bebê não vai ficar saciado, porque ele começa a chorar. Só que aí o que acontece? No terceiro e quarto dia de vida, o leite, ele vai ter uma produção muito aumentada em todas as mães. Em regras, é muito raro não acontecer isso. E o bebê vai começar a se adaptar a mamar. Alguns casos, como as mães HIV positivo, mães que usam drogas ilícitas ou em uso de álcool, bebês que têm algumas malformações congênitas, tais como erros inatos do metabolismo, cardiopatas, são bebês que eles vão ter uma dificuldade muito maior de amamentação. O lábio leporindo, né? O lábio leporindo e fenda palatina são casos que o aleitamento materno, ele é muito dificultado. E no caso do HIV, ele é contraindicado mesmo e de drogas ilícitas. Nesses casos, a gente entra com o aleitamento complementar, que seria as fórmulas lácteas. E aí, muita atenção, porque a doutora Brenda estava conversando aqui comigo, porque, lógico, muitas mães não têm a oportunidade nem financeira de comprar uma fórmula láctea, que é a mais, a fórmula láctea, que é a mais indicada, que custa muito caro no mercado, e acaba fazendo a opção por aqueles leites mais baratos, né? O leite de vaca. O que é o leite de vaca? Queria chamar a atenção, pessoal, que o leite de vaca, ele é totalmente contraindicado para os bebês com menos de um ano de idade. Porque o TO de proteína chega a ser cinco vezes maior do que o leite humano. E o que é que isso aí pode acontecer com o bebê? Pode ter uma sobrecarga do rim e o seu bebê ter problema renal muito precocemente. É um leite que é infinitamente mais barato, mas o prejuízo que ele vai causar no seu bebê é infinitamente maior. Bom, nós conversamos aqui com a doutora Brenda Lucina, médica pediatra, eu tenho certeza que clareando muito aí as mentes das mães que estão esperando os bebês, daquelas que acabaram de ter o bebê, né? Que estão amamentando ou, infelizmente, tendo alguns problemas para amamentar. Obrigada, doutora. Obrigada, bom dia. Você pode rever essa reportagem ao vivo aqui, lá no nosso aplicativo CV Play. Tchau, tchau. Tchau, tchau.